Solta a voz, Porto Alegre! Os homens trocam as famílias As filhas, filhas de suas filhas E tudo aquilo que não podem entender Os homens criam os seus filhos Verdadeiros ou adotivos E criam coisas que não deviam conceber O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O passado está escrito Nas colunas de um edifício Ou na geleira onde um mamute foi morrer O tempo engana aqueles que pensam Que sabem demais, que juram, que pensam Que existem também Aqueles que juram sem saber O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira de uma vida O que se move e o que nunca vai se mover O que se move e o que nunca vai se mover